Olá, eu sou o Thiago, gerente comercial da Unidas Seminovos. O seu seminovo perfeito está aqui. E eu trago a oferta da semana, Virtus Comfort Line. É isso mesmo, aquele sedã que você procurava para você e sua família, você encontra aqui na Unidas. Quer saber mais informações? Acesse nosso QR Code e venha fazer a melhor compra!